Olá a todas e a todos, o meu nome é Manoel Poireza, sou realizador e venho falar-vos do workshop Anatomia de uma Personagem, que vai estar disponível na Act, para que se inscrevam e para que venham ter comigo para falarmos um bocadinho daquilo que é o trabalho de o ator aos meus olhos, enquanto realizador. Aquilo que eu acho importante partilhar convosco, nomeadamente não só do ponto de vista do trabalho desenvolvido no platô, mas sobretudo e acima de tudo na preparação desse mesmo trabalho, a partir do momento em que recebemos uma cena, um argumento para fazer. É um desafio grande, sei que para muitos de vocês é um gosto, é uma paixão, mas para mim também é, há muito tempo, e portanto nesse sentido acho que tenho alguma coisa a partilhar convosco, e vai ser bom vermos filmes, séries, textos e sobretudo procurarmos aqui um denominador comum, que me parece fulcral nos dias que recorrem para este trabalho que fazemos. Parece-me importantíssimo que cheguemos às dramaturgias que têm ocupado um bocadinho o tempo de antena, tanto a nível europeu como a nível mundial, dessa nova maneira de representar para a Câmara, que se calhar não tem nada de novo, mas tem a ver com uma coisa muito simples, que é a nossa habituação e de repente estarmos permanentemente a ser bombardeados com novas histórias, novas narrativas, novas personagens, novos desafios, novos problemas dramáticos, novos antagonistas. Como é que devemos pensar isto? Como é que devemos preparar-nos para sermos melhores atores? Eu tenho um sentido muito próprio daquilo que é bom para mim enquanto realizador nos meus atores, e gostava muito de partilhar isso convosco, e sobretudo ouvir-vos também, e portanto venham daí, vamos durante alguns dias partilhar aqui histórias e ideias sobre o que é que é esta coisa que nos move com tanto amor e paixão.